Ana, quando é que a música entrou na sua vida? Desde muito cedinho, criancinha, tinha uns oito, oito anos por aí, oito, nove, dez, é, oito. O seu primeiro álbum foi editado pelo Eduardo Paim, como é que se conheceram e como é que aconteceu esta edição? Bem, como é que, nós fomos à procura dela, ele estava à procura de novos valores e nós também fomos para lá, tentar a nossa sorte. Digo nós porque eu comecei a cantar com um jovem, que continua no mundo da música também, e fomos para lá no sentido de conseguir um patrocínio dela, quer dizer, que ele editasse o nosso trabalho. Já está em Portugal há alguns anos, como é que tem sido a sua carreira artística no nosso país? Bem, já estou em Portugal há alguns anos, vim para aqui em 2001, na altura assinei um contrato com uma gravadora, fiz algumas participações, mas não fiz um trabalho propriamente, porque a gravadora depois fechou, portanto, fiquei um tempo ausente dos palcos e vou também em 2010 com outro trabalho. E, portanto, continuo a trabalhar na música, não tão ativamente como deveria, mas continuo. O que é que habitualmente houve no seu dia-a-dia? Sou uma ação muito versátil, gosto de vários estilos de música. Quizomba, eu gosto de música, gosto de tudo de música. Mas, ouço mais quizomba, claro. Eu gosto de música que eu não escuto. Mas não é o... Não é aquilo que eu gosto mais, mas é o que eu me afirmo como cantora. O que é que gosta mais? Eu sempre gostei de música mexida, aquela música assim, pop, música ausa, aquele estilo americano, desde pequenina, que eu sempre... Me foquei mais desse lado da música, mais na altura. Realmente, se eu quisesse apostar na música, não poderia ser aquele tipo de música. Tinha que ser um tipo de música mais comercial. Mas foi a música que mais me identificou, desde pequenina. Como é que têm sido vividos estes tempos de pandemia? A pandemia me apanhou a fazer esse meu último trabalho. E eu dei continuidade até agora. E, embora a divulgação só tem mesmo... É só mesmo por via... Da internet. Mas a pandemia me apanhou a fazer esse trabalho. Continuei a fazer e fiz o trabalho. E conforme os recursos que eu tenho, tenho usado esses recursos. São poucos, claro. Mas... Está-me safado. Está-me safado, graças a Deus. Pode falar-me sobre este seu recente trabalho, Festa? Que disco é este? Esse trabalho, Festa, começou com uma música apenas. Era só para gravar uma música. Que depois surgiu outras. Acabou por ser um EP, com cinco trabalhos. Festa era a tal primeira música que deu origem às outras. Que é uma música que eu escrevi. Foi eu que escrevi. Quer dizer, todas as músicas que eu escrevi. E é um cenário... É uma música que retrata o cenário de uma festa. E, como título, é assim um pouco impertinente. Por que não? E porque também estamos em pandemia. Festa já... Festa é uma coisa rara. E por que que não surgiu uma ideia de colocar esse título? Quem é que trabalhou consigo neste disco? Eu trabalhei com três músicos. Que eu ouço o Felipe Santos, o Calu Ferreira e o... Já não me vejo o... O... Ai, meu Deus. Ele mata-me. Estou a esquecer o nome dele. Ah, o Renato Claus e o Renato Gosse. Para os músicos que eu trabalhei com eles. Depois desta festa, o que mais vamos ter? Depois desta festa, não sei. Não sei. Vêm aí muitas músicas. Estou a fazer. Estou a continuar a trabalhar. Se é só um EP, é necessário ter um CD. Mas o que vem para aí é muita música. Como sempre, muita kizomba. E... E por enquanto é só kizomba. Porque o estilo que eu quis experimentar. Que é o festa. Que é um estilo assim. Que eu digo ao... Já está aqui. Já matei toda aquela sede que eu tinha. Era uma sede que eu tinha de fazer esse tipo de música. E fiz. Fiz também um afrobeat. Que também está aqui. Nesse trabalho. E agora é apostar naquilo que realmente me afirma como cantora. Eu sou uma cantora de kizomba. E estou a fazer kizomba. É isso. Tchau. 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 Tchau.